Olá a todos, bem-vindos ao ADEC TV. Hoje nós estamos aqui no quadro dos jovens, o Sinergia. E antes de começar, que a paz de Cristo esteja sobre a vida de todos vocês. Espero que vocês sejam todos bem. E aqui nesse quadro dos jovens, eu quero apresentar primeiramente o Léo, líder dos jovens do Grupo ELO, da sede. Paz, Senhor. Tudo bem? Nós estamos aqui com a representação do Ministério ELO, junto com a Alessandra e com a Glenda e o Rosidei colaborando com a gente hoje nesse quadro. Hoje nós vamos falar, como está aqui na nossa tela, do ID, né, Léo? ID, e eu quero ler para vocês lá em Mateus. Mateus 28, a partir do versículo 18. São os últimos versículos do Evangelho de Mateus. Então, Jesus aproximou-se deles e disse, Foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as ações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. E aqui, como é retratado em todos os Evangelhos e também no Livro de Atos, Jesus, né, nós estamos falando da grande comissão, né, nós somos comissionados, né, Léo? A cumprir o ID, quer dizer, evangelizar. E fala um pouquinho, né, nós vamos saber um pouquinho agora dos meninos, como está sendo esse ID, como que é lá fora e desse novo projeto. Então, Carol, nós iniciamos, ano passado, nós fizemos uma reformulação do Ministério UEL e apresentamos para os meninos o projeto de expansão. O que é o projeto de expansão? É sair de dentro desse contexto de igreja, de dentro das quatro paredes, para poder cumprir o ID, levar o Evangelho, né, pregar a palavra de Deus. E nós, a intenção nossa era começarmos, ano passado, com esse projeto. Infelizmente, a pandemia ainda inviabilizou o início desse projeto, mas nós conseguimos, esse ano, já colocar em prática. Iniciamos aí, mês passado, o primeiro evangelismo nosso. Nós fizemos aqui no bairro Bela Vista, que as pessoas também conhecem como Ludigero. E nós fizemos um trabalho lá, durante um sábado subimos, fizemos o evangelismo, aquele tradicional, né, evangelismo tradicional de bater de porta em porta e depois um culto na praça. Faz o culto, distribui para o feito. Faz oração com quem aceita a oração, né, entrega, entrega, nós entregamos Bíblia, fizemos um louvor na praça e depois nós fizemos um culto lá em cima, né, na pracinha que tem lá em cima, em frente à escola. E aí nós demos início ao projeto de expansão, que tanta gente queria sair aqui de dentro das quatro paredes para poder pregar o Evangelho lá fora, né. E, meninos, Rosinei, Glenda, Alessandra, quando a gente pensa em evangelismo, gente, isso foi uma ordem, está no imperativo ID, né, dada por Jesus a nós. No começo, os apóstolos lá também tiveram um pouquinho de dificuldade. Se você for lá em Atos, Atos 1.8 tem essa ordem, é falado. Aí, bem, eles acomodaram um pouquinho ali em Jerusalém. Aí precisou acontecer que teve o martírio de Estêvão em Atos 8.1, para o quê? Começou a perseguição e eles tiveram que sair. Aí sim foi cumprido o ID. Quer dizer, eles acomodaram um pouco em Jerusalém. Você acha que isso acontece também conosco hoje, com a igreja, Léo? Só te interromper. Os meninos podem responder. Tudo não acontece por acaso. Eu já entendi isso e acredito que a turma aqui também, todo mundo já entendeu essa questão. Tudo é cuidado de Deus. O projeto ano passado não saiu do papel. Eu acho que foi um cuidado de Deus com o Ministério Noel, para poder a gente estar preparado para justamente sair e pregar a palavra. Nós tivemos um retiro esse ano, que foi a questão do Espírito Santo, foi para nos revestir de poder. Então, houve muita renovação nesse retiro. E depois do retiro, nós sentimos que o Espírito Santo já tinha capacitado os jovens, já tinha revestido de poder. E isso que aconteceu também em Atos. Depois do revestimento do poder, da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, que de fato saíram para poder pregar o Evangelho. Então, acabou que isso foi um cuidado de Deus também conosco, com o Ministério Noel, para poder a gente passar pelo retiro, ter aquele momento de intimidade mesmo com o Espírito Santo, e vinha esse revestimento de poder. Os meninos estavam lá, participaram do retiro, e viram a bênção que foi. E aí a gente já sai capacitado para poder levar a palavra. Nós mesmos, indivíduos, um por um, a gente fica muito acomodado dentro das quatro paredes. E às vezes, estagnado mesmo, se acomoda. E é difícil cumprir esse ID. Vocês concordam? Em Atos, depois do revestimento, eles se acomodaram mesmo ali em Jerusalém. Aí aconteceu o martírio de Estevão. Aí deu aquele impulsionamento. Mas você acha que até hoje, que às vezes, depois de um tempo, participando, conhecendo a Cristo, estando na igreja, a gente acomoda um pouquinho? Cada um de nós? Eu, você? Cada um de nós como igreja? Eu acredito muito que a gente realmente... Realmente, a gente espera, igual o Leo falou, momentos de revestimento, igual o Leo citou muito bem, que o retiro. Por exemplo, quando a gente está lá naquele espaço com nossos irmãos em comunhão, a gente anseia fazer coisas novas, viver coisas novas. Então, a gente quer sair e falar assim, não, eu não posso deixar... Só eu sentir isso. Eu tenho que transmitir isso para outras pessoas. Aí vai acabando com o tempo. A gente volta à rotina, ao dia a dia. E aí a gente acostuma do que a gente tem vivido. Isso é uma coisa que eu vejo, igual você bem falou no início, Carol, que assim que os discípulos foram mandados, vamos falar, por campo, por campo missionário, hoje, para a gente, eu acho que o maior desafio também seria como fazer. Porque a gente se prepara muito, mas a gente não sabe o que o mundo lá fora espera de nós. Então, é esse momento que a gente tem que pedir direcionamento ao Espírito Santo, ao Senhor também, para ter essa, vamos falar assim, uma criatividade para realmente poder realmente chamar atenção. Porque hoje, falando da questão da juventude, hoje os jovens, eles gostam de estar onde tem jovem também. Mas a gente tem que ter um diferencial. E o nosso diferencial é que nós somos um povo, um povo escolhido, um povo capacitado. Então, eles têm que ver em nós, realmente, esse brilho do Espírito Santo. Olhar para a gente e pensar assim, não, aqueles jovens são pessoas diferenciadas. Eles oferecem para mim o que os meus amigos aqui fora não me oferecem. Então, é por isso que é importante a gente estar em constante busca e não esperar somente momentos, conferências, congressos, para realmente ser cheio do Espírito Santo. É, Alessandra, pegando o gancho aqui no Rosanei. Alessandra e Glenda. Esse id, essa constante... Ele fala, o que é que eles esperam? Na verdade, a gente só tem que representar Cristo. Ser carta aberta, né, Léo? Como Paulo escreveu. Ser carta aberta. Também, você já está cumprindo o id. A partir do momento que você é imagem e semelhança de Cristo mesmo. Não sei se vocês concordam. E o que você acha disso? Então, eu... O que a gente vem conversando muito, até no grupo, né, é sobre a gente viver Cristo, né, e transparecer o caráter dele. Então, assim, a gente tem que buscar e é realmente igual a Rosanei falou, é com a ajuda do Espírito Santo. Deus é criativo. Ele nos ajuda com estratégias. Ele nos ajuda a chegar em pessoas. Ele nos prepara para isso. Mas nós precisamos buscar. E a busca vem do conhecimento da palavra e da oração, né? Mas a gente precisa viver isso. Dar o nosso testemunho vivo mesmo. O que o Léo fala muito, né, sobre a gente... Que não seja necessário a gente ter no currículo, a gente ter que citar no currículo que nós somos cristãos. Não existe isso. A gente precisa viver, né? E o brilho do Espírito Santo possa resplandecer através de nós. E as pessoas olharem e falarem que tem algo diferente. Queria entender o que que tem de diferente ali. E, Alessandra, quando, né, a gente fala assim, ele é diferente. A gente falou, Léo, ele é diferente, ele tem algo diferente. Não quer dizer que nós somos perfeitos ou somos melhores. Quer dizer que nós temos o quê? Nós somos pequenos cristos. Então, a gente cumpre, a gente faz aquilo que o Senhor quer. A gente segue os princípios. E, se a gente consegue refletir essa imagem, as pessoas, parece até um imã, né? As pessoas veem. É engraçado você pensar que, assim, usando uma metáfora, uma figura, pensar que nós, enquanto cristãos que estamos aqui, nós somos como um prédio em construção. Um prédio ali, quando você começa a firmar o alicerce, quando você faz a preparação da obra, eles já chamam a atenção, eles já interrompem ali o fluxo normal das pessoas. E, quanto mais ele vai crescendo, mais atenção ele chama para si. Então, a gente tem que encarar sempre o fato. De fato, nós não estamos prontos. Nós ainda não estamos, não somos aquilo que Cristo espera de nós ou aquilo que nós mesmos esperamos de nós. Mas, só pelo fato de estarmos em construção, nós chamamos a atenção. As pessoas estão sempre olhando para nós. E é uma frase interessante, eu não vou saber referenciar, dar os créditos, mas tem um escritor que vai dizer que nós temos que pregar em todo o tempo. E, se preciso, nós usamos palavras. Nos dando a ideia sempre de que cada ação, cada mover, cada passo, é uma construção, é um processo importante nesse ídono, pregar o Evangelho a toda criatura. Acho que é Agostinho de Pona, não é, Léo? Se eu não me engano, é o Agostinho de Pona, ele fala. Prego o Evangelho, se necessário, fale. Então, pregar é com a nossa vida, não é, Léo? É a carta, né? É a carta aberta. Porque nós temos que refletir a imagem de Cristo. E o mundo lá fora espera alguma conduta diferente nossa. Porque, se nós estamos vivendo aqui, também nós temos que ter essa conduta diferente lá fora. E acaba que não basta só vir ao domingo, na terça, estar aqui nos cultos, né? Tem que fazer um diferencial. Tem que ter uma diferença lá fora, né? Na sociedade mesmo. Principalmente lá fora. Porque aqui na igreja, nós temos a condução do culto, nós sabemos, né? Por mais que tenha uma liberdade, mas tem a hora de levantar, tem a hora de sentar, né? Tem a hora da palavra, tem a hora do louvor. Então, já está mais ou menos agora... Aqui tem uma liturgia, né? Sim, mas lá fora, vamos falar assim, né? Que você está com a sua liberdade, né? E a sua liberdade vai até onde? Até onde? Até onde começa do outro, né? Até onde Deus vem? Aí que vem o seu testemunho. Aí que vem o meu testemunho. E, Rosnei, eu falo o seguinte, né? Eu, no começo do ano, eu estava num período difícil e numa madrugada muito, muito difícil. Eu estava assim, né? A dona da razão. E qualquer pessoa que eu visse, lógico que me daria razão. Mas o Espírito, eu precisava que o Espírito Santo viesse, me consolasse. Aquele negócio, quando você está aqui também, vem, pai, né? Deixa eu deitar no seu colo. E ele veio. Mas ele não me consolou. Ele me confrontou. Falou assim, agora é que eu preciso do seu amor sacrificial. Ou você quer só o meu? Aí eu comecei a entender que se a gente não colocasse em prática, policiasse todos os dias os princípios de Deus nas nossas vidas, a gente nunca vai refletir Cristo em nós. Servir, honrar, perdão, amor sacrificial, disciplina. Tem vários. A Bíblia está cheia deles. E como que é isso na vida? Na sua vida? Eu tenho uma história muito pessoal, particular, que eu estava indo trabalhar um dia na rua. Estava passando na rua, né? Eu estava na prensa, na prensa, doido para chegar no trabalho. Eu topei com o senhor na rua. Ele vive em situação de rua, né? Aí eu, apressado do jeito que eu estava, parei, escutei, para saber o que ele queria. Aí ele falou assim, você é crente, né? Aí eu falei. Eu não tinha falado nada com ele. Eu falei, sou, sou cristão, assim. Aí ele falou assim, ah, porque eu ouvi o brilho do Espírito Santo em você. Isso é tão bom, né? Quando você ouve uma coisa nesse sentido. E eu fiquei, agora, pensando nisso que eu ia falar, eu lembrei muito da parábola do filho pródigo. Filho pródigo não, desculpa, do bom samaritano. Nossa, eu vou ir longe, gente. Vou ir longe aqui. Mas é... O bom samaritano. Será que a gente tem sido igual ao bom samaritano? Que a gente viu nosso irmão na rua? Ou seja, de qualquer lugar, na igreja? E será que a gente realmente tem praticado aquelas ações? Então, assim, eu acho que é, primeiramente, entender que você, por si só, você não é nada. E porque você estar aqui, você foi alcançado pela graça do senhor, você tem que fazer com que a graça alcance outras pessoas também. Então, sua vida tem que ser instrumento. Porque o cristão, ele tem que ser uma pessoa diferenciada. Não pode ser uma pessoa, assim, que negligencia uma situação, que não trata a pessoa como um filho de Deus, né? Porque todos nós somos filhos, nós estamos aqui, né? E estamos aprendendo da parábola do senhor. Como bem foi falado aqui, estamos buscando todos os dias o senhor. E por que não levar isso lá pra fora, né? É, é... Quando a gente fala assim, Glenda, Alessandra, quando eu falo em servir, é... Lá fora. São pequenas coisas que eu posso ir facilitando, Léo. A vida do outro. Às vezes eu estou num prédio, vou pegar o elevador, está vindo uma pessoa, tem gente que não espera três segundos a outra pessoa chegar. Um cristão, ele tem a obrigação de esperar. É... Isso que eu vou falar, eu acho que todo mundo deveria ter... Chama-se educação. Você pegou um carrinho, fez compra no supermercado. A sua obrigação depois, pra mim, em questão de educação, você devolver o carrinho no mesmo lugar. Agora, pra um cristão, ele tem que fazer. Ele tem que devolver. Você está dirigindo, um carro quer sair da garagem, você não para. A gente não para dois, cinco segundos pra esperar o outro. Eu, como sendo cristã, eu penso, o que que Cris faria? O Cris esperaria. Então, isso é um vídeo, está lendo, somos partes abertas. Vai, que eu estou falando muito. Não, eu vejo assim, eu tenho muito isso em mente. Até mesmo da questão da gente também ter a educação. Eu tenho muita, tem gente que fala que é mania, mas eu tenho muita questão que eu vou numa lanchonete e quando a gente está naquela mesa ali, tudo, a gente sabe que tem pessoas trabalhando ali pra servir a gente e tudo. Mas quando a gente termina e muitas pessoas deixam aquela bagunça na mesa, eu tenho aquela questão onde às vezes eu junto todos os papéis numa vasilha só, só jogo no lixo e deixo a vasilha junta. E às vezes quando eu estou com algumas pessoas, eu falo, gente, Glenda, pra quê? O que que custa? O que que me custa? Eu, eu... Você está facilitando. Igual você deu a questão do carrinho, a gente vê muito aqui na cidade, principalmente ali na Avenida na Amorce de Matos, carrinhos na rua. Sim. Aí eu olho, aí eu vejo o funcionário vindo buscar, eu falo, gente, o que que custa? Você pegar, você vai utilizar até levar seu carro? Ok, mas o que que custa? Você voltar com o carrinho pro lugar? Não vai custar nada. Isso é você servir, você já está facilitando. O ID não é só você, eu vejo, né, minha opinião, o ID não é só você ir abordar uma pessoa e pregar pra ela. O ID é você ser uma boa amiga, você ser, você servir na igreja, você saber conversar, você ter empatia com as pessoas, você, isso é o caráter de Cris, igual você falou, é você viver e você transparecer aquilo, é você aprender a servir as pessoas também, né? Quando você transparece esse caráter, não é, Alessandra? As pessoas vão querer saber, assim, o que que aquela menina tem de diferente? É automático, né? É automático. É engraçado você pensar na graça, não como um tesouro que você tem que guardar, proteger ali, porque uma hora ele vai acabar, mas pensar de uma certa forma que quanto mais você oferece daquilo que foi lhe dado, daquilo que foi lhe concedido, mais aquilo aumenta. Então, a partir do momento que a gente sai de casa ou dentro do nosso lar, a gente tem diversas oportunidades de usarmos de misericórdia, como foi usado de misericórdia para a gente, de ser um canal, um dispensar da graça de Deus, assim como a graça dele nos alcançou. Porque a gente volta naquele ponto, você não precisa falar de Jesus para evangelizar, para mostrar para as pessoas o caminho até Jesus. Em gestos simples, como a gente exemplificou aqui, você chama uma atenção, você desperta uma curiosidade num bom dia, num sorriso, numa coisa assim que, naquele momento, para a gente pode não significar nada, mas que pode mudar a vida de uma pessoa, pode ser o diferencial ali daquele dia. Alessandra, essa questão de reter a graça, eu vejo muito como uma prova de um concurso público. No céu não tem vaga limitada. Interessante. Não tem vaga limitada, eu não estou disputando com ninguém. Então, eu posso passar para o outro o que eu tenho aprendido. E, assim, o pessoal fica escondendo ali, não, vou passar para o irmãozinho aqui do lado, não, porque senão ele vai morar no céu comigo. E não é por aí. Isso é egoísmo. É egoísmo. Então, assim, essa questão do ir, de pregar o evangelho, é compartilhar dessa graça que nós podemos viver, da salvação de almas, que é o mais importante. É você pensar naquele contexto em que Jesus multiplica os pães e os peixes, ali no momento não tinha para todo mundo. E eles ficam preocupados porque o alimento não vai dar, mas a partir do momento que ele se dispõe a pegar aquele pouquinho, Jesus multiplica aquilo e alimenta a multidão. Então, nós temos que pensar na graça, no id, no evangelizar, no viver Cristo, exatamente nesse contexto de que quanto mais você oferece, mais você vai ter para oferecer. É transbordar? É aquele termo, transbordar, Léo? É, 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 Rosinei. Só enche, né, gente? Só se enche, se enche, se enche. Eu acho também que a gente entender, agora voltando para a igreja, é entender que a igreja não é um clube fechado, né? Porque senão a gente vai ser qualquer outra coisa menos uma igreja. Vim aqui todo domingo à noite só se reunir, cantar louvores. E aí? E cadê o id, né? Cadê a diferença lá fora? Léo, meninos, nós vamos continuar essa conversa no segundo bloco, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver. Acesse agora! Assembleia de Deus Caratinga ponto org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Acesse o nosso grupo com a qualidade CPAD. Acesse o nosso grupo com a qualidade CPAD. no quadro Sinergia. Nós estamos falando hoje do ID com o Ministério Elo, com o líder Leonardo Silva, o Léo. Dizem ele que se fala Leonardo e nem responde. Estou brincando. O Léo com o Rosinei, com a Alessandra e com a Glenda. E, Léo, nesse ID, a gente encontra dificuldade, igual os discípulos encontraram até hoje. Rejeição. Fácil não é. Porque realmente tem. A igreja sempre vai encontrar. Facilidade em tudo a gente não vai ter. A gente tem que ter disposição, disponibilidade. Humildade. E tocar o projeto. Adiante. Isso foi imperativo à ordem. ID. Então, nós temos que ir. E o que nós estamos fazendo? Nós tivemos o último evangelismo agora, nós iniciamos o trabalho. A turma estava lá com a gente, os meninos estavam lá, participaram, e viram que batemos em portas, para poder fazer uma oração, entregar um panfleto, uma Bíblia, e algumas não abriram, às vezes, as que estavam abertas fecharam as janelas para poder, às vezes, não nos receber. Mas, o trabalho tem que ser feito, independente da circunstância, da dificuldade. E, com toda a sinceridade, Carol, o que a gente entende hoje por dificuldade de igreja, não é nem perto do que a igreja primitiva viveu. Então, eu acredito que o que a gente passa aqui é muito pouco para poder desanimar, não cumprir o mandamento. Então, a turma que não quer participar, ou quem não cumpre esse imperativo, o ID, é porque está no conformismo, está no conforto dele, porque a dificuldade nossa é muito pequena, perto do que a igreja primitiva já enfrentou. Acomodou mesmo, comodiz. Literalmente. É uma visão que eu tenho, não sei se os meninos compartilham dessa visão. Eu também acho que a gente acomodou, porque o ID, eu acho que a gente pratica ele a toda hora, com os nossos vizinhos, o nosso trabalho, no colégio, na faculdade, na rua, onde você estiver. Devemos praticar toda hora. E eu percebo que, às vezes, a gente precisa policiar, vigiar, vigiar sempre, o nosso comportamento, saber qual é a nossa missão mesmo, como cristão. Mas é bem isso, igual a gente, quando estávamos falando no primeiro bloco, é isso, acho que a gente descontentou muito a vir na igreja, no domingo à noite, e só isso mesmo, sabe? Às vezes, chega em casa e não busca mais a palavra do Senhor, não busca orar, É cumprir com a obrigação nossa de domingo, né? Seguir um protocolo, bater o cartão, bater o cartão. E é engraçado você pensar que essa questão de estarmos numa zona de conforto, ela inebria o nosso juízo, não deixa a gente ter uma visão do todo. Porque quando você está num ambiente cercado por cristãos também, você se acomoda e você leva essa visão de dentro da igreja para fora. Você não mais cumpre o ídio porque, ou subconscientemente, você julga que todo mundo já é cristão, que todo mundo já vive aquela realidade e daí parte, de certa forma, uma não necessidade de pregar. Porque se eu já estou num contexto de que todo mundo é, ou se pelo menos eu julgo que eu estou inserido num contexto de que todo mundo já é cristão, então para que eu vou falar de Cristo? Mas eu também penso que, complementando aí, que a gente vir na igreja durante a semana, à noite, acaba se tornando mais um protocolo, bem como foi falado. Acordo de manhã, vou para trabalho, de noite venho para a igreja, aí no outro dia a mesma rotina, então acabou se tornando mais uma obrigação, quase um trabalho. Obrigado no automático. E eu acho que isso se torna um problema porque é o seguinte, o fato de a gente ser cristão, o cristão não tem que ser mais um protocolo, ele tem que estar enraizado no nosso ser, na nossa essência, porque a partir dessa essência, do nosso estilo de vida, que as pessoas lá fora vão ver que a gente realmente somos pessoas diferentes. Até porque a gente vive num tempo que acaba sendo difícil algumas pessoas diferenciarem como é ser cristão, porque a pessoa está aqui na igreja, mas lá fora pratica coisas que não dão um bom testemunho de um cristão. Então é muito bom a gente policiar dessas atitudes, desses pensamentos e a gente refletir que tipo de cristão eu estou sendo, o evangelho está sendo distorcido, acho que sempre foi, mas agora, com a divina da internet e tudo mais, alcance, esse alcance, mais pessoas, mais informações, distorcem, estão distorcendo o evangelho e para se adaptar à pessoa, e na verdade nós que temos que nos adaptar a Cristo, a servir Cristo, e isso dificulta também. Dificulta, eu acho que isso está muito ligado até o comodismo. A igreja hoje, muitos, não vou falar todos, mas muitos se acomodaram de uma tal forma que não estão visualizando como que as coisas estão sendo implantadas dentro da igreja, como que as redes sociais, as mídias sociais vêm sendo implantadas de uma tal forma em que a gente vai se adaptando porque está cômodo para a gente. Eu não quero mexer aqui, eu não vou me confrontar aqui, não vou perdoar aquela pessoa, não vou me, vejo uma pessoa nova na igreja, não vou me achegar porque está muito bom eu aqui perto da Alessandra, eu já sei dos defeitos dela, sei lidar com os defeitos dela, para que eu vou agregar mais uma pessoa e aí a gente vai ter que iniciar aquele processo, não, está fácil, está cômodo aqui, eu postar uma foto com a Alessandra, a gente está vivendo o evangelho, mas que evangelho é esse? É o que a gente vem... Não chega mais ninguém. Não, a gente vem, a Priscila, a nossa líder, vem falando muito com a gente sobre o evangelho confortável, é muito fácil, igual você falou, de viver realmente o amor sacrificial, é muito fácil estar aqui, eu já sei lidar com ela, a gente tem nossos defeitos, mas é fácil, por que não? Para que ir lá buscar mais gente? Aqui já está bom assim. É muito mais fácil viver assim. Esse amor sacrificial, né Alessandra, quando a gente fala dele, as pessoas do mundo tendem muito, né, a confundir o amor de Deus com esse amor humano, né, tira os sentimentos, o amor de Deus não tem emoção, sacrificial é o seguinte, o amor eu quero que vocês amem sacrificialmente, quer dizer, vocês vão pôr o outro acima de vocês, você vai renunciar pelo outro, é isso. É encarar a realidade. Independente se ele merece ou não. É justamente isso, você encarar a realidade de que o amor não é um sentimento, é uma atitude, apesar do sentimento. É até mais, né, é um mandamento, né, Léo? Realmente, vocês estavam falando a respeito do amor sacrificial, quando Jesus pergunta para Pedro, né, as três vezes, tu me amas, e ele está falando desse amor ágape, né, esse, então, é uma, e logo em seguida que Pedro responde para ele, ele fala assim, então, apacientas a minha ovelha, cuida do meu rebanho. Então, essa é o id, é cuidar do rebanho, da igreja dele, né, e isso nós temos que fazer, isso não é obrigação só do pastor, ali não está falando de rebanho, né, a ovelha e o pastor como líder da igreja cuidando, e isso está falando de nós, né, três vezes ele perguntou isso para Pedro, né, e as três respostas de Jesus para ele, Pedro falou que amava, né, e se entristeceu na terceira vez quando Jesus perguntou para ele, mas a resposta de Jesus era assim, apacienta a minha ovelha, cuida da minha igreja, né, então, nós temos que estar fazendo isso sempre, né, e não é só obrigação do pastor, do líder, né, obrigação de todos nós. Eu estava pensando aqui, voltando nessa questão que a Carol falou no início, sobre o que a igreja tem enfrentado como ataque na questão tecnológica, dessa globalização, eu acho que um dos maiores desafios hoje para nós é desmistificar essa ideologia que querem colocar a igreja dentro de um contexto político partidário, e a igreja não é isso, sabe, a gente processa, assim, valores que nós acreditamos, mas a gente não defende, vamos dizer assim, essas questões políticas nesse sentido, de colocar, de apresentar essas coisas que vão, que querem reprimir o ser humano, e não é isso que a gente quer fazer, a gente quer realmente, o foco da igreja é apresentar a palavra do Senhor, que Jesus, ele cura, liberta e faz você renascer, então eu acho que a gente tem que ter essa percepção e pedir estratégia mesmo ao Senhor, Senhor, está tão difícil, mas não precisa da estratégia, né? É falar a verdade, né? Não é a palavra que vai adaptar a nós, nós que vamos adaptar a ela e essa palavra é imutável. Marcos 5, 27, aqui está falando a respeito da mulher do fluxo de sangue, a cura dela, né? Que ela tocou na vestimenta de Jesus, o contexto é esse, mas no versículo 27 está escrito assim, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. O que que esse versículo 27 ele traz para mim a respeito do Id? Essa mulher sofria com a doença dela, né? Por 12 anos. O texto fala para a gente a respeito de que ela havia gastado tudo com a medicina, né? E ainda estava ali parecendo daquela doença ali, né? E eu acho que ela ainda era um milagre, porque uma mulher que tem um fluxo de sangue direto a 12 anos, ela vai ter uma... Então, é porque tinha um encontro dela com Jesus, né? Tinha um encontro dela com Jesus. Só que para ela encontrar com Jesus, o versículo 27 traz para a gente, ouvindo falar de Jesus. Então, assim, alguém evangelizou essa mulher, alguém falou com ela, olha, a medicina já te desenganou, já está superado, você vai ficar com esse fluxo de sangue aí eternamente, mas está vindo aí um Jesus que cura, que tem condição de te dar esse milagre, restaurar sua saúde, alguém foi lá, bateu na porta dela, evangelizou, cumpriu esse ídice que nós devemos estar cumprindo. Isso aqui chama atenção nesse texto. E ela teve fé. E ela teve fé. Aí é outra situação, mas para ela aí, alguém teve que falar para ela de Jesus. Aí eu fico pensando e falei com os meninos recentemente, quantas pessoas aí fora estão à espera de um milagre, estão à espera de uma cura, seja ela, seja física ou espiritual, emocional, o que for, e está sedenta para poder ouvir que Jesus cura, Jesus salva, e está faltando. Só precisa ela abrir o coração e deixar o Espírito Santo. Alguém bater na porta dela e também evangelizar, cumprir o ídice. Mas aí a gente também entrou numa questão, uma vez eu estava, eu acho que em Sete Lagoas, teve uma pregação e no final abriu uma roda para debater e um homem falou assim, olha, eu estou ficando tão frustrado porque eu tenho ídice nas pessoas, eu tenho falado de Jesus, eu tenho falado do Evangelho, eu tenho falado desse Jesus que calcura, salva, batiza com o Espírito Santo, só que eu não consigo convencer a pessoa. Aí, né, e um falou assim para ele, e ele estava desanimado, falou, olha, você está cumprindo o ídice, não desanima, porque para convencer não é você, você só cumpre o papel de falar, de pregar. E às vezes as pessoas ficam frustradas, eu imaginei, a gente sabe que quem faz a obra é o Espírito Santo, mas às vezes a gente fica um pouco frustrado nesse ídice, que a gente pensa, eu estou falando, estou falando, mas não está adiantando. É que eu vejo que às vezes a gente acha que é na força do nosso braço, às vezes a gente acha que é nós que vamos fazer aquela pessoa mudar de vida, e não é, a gente precisa fazer a nossa parte de cumprir o ídice, mas o Espírito Santo, a gente só dá uma ajudinha, vamos dizer assim, porque é ele que entra, ele que faz o trabalho igual a mulher do fluxo de sangue, ela ouviu falar de Jesus, mas ninguém levou ela até a multidão, ela foi sozinha, e chegou lá e tocou as vestes de Cristo, ninguém teve que vem, vou te levar até ele, não, ela simplesmente ouviu, e às vezes a gente acha que é realmente eu que vou convencer, e aí que vem a parte que a gente para, porque a gente parece que luta, 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 e nada acontece, e não dá resultado, e não dá resultado nenhum, e a gente simplesmente às vezes deixa a pessoa, e não é, às vezes o Espírito Santo vem e fala assim, deixa eu te falar que agora você já fez o que eu queria, ela ouviu falar de Jesus, vai orando agora, agora deixa comigo, e às vezes a gente quer tomar todo o controle de tudo, e não dá oportunidade de realmente a pessoa ser convencida pelo Espírito Santo. Oséias que vai dizer que o meu povo padece por falta de conhecimento, e a gente peca justamente no conhecer a palavra, está lá escrito, está ao nosso alcance, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, não é para você ir a todo mundo, tentando convencer as pessoas da verdade, da palavra, da mensagem, não, a nossa função ou aquilo que ele nos enviou para fazer é pregar, pregar, falar do amor de Cristo, falar de como esse amor nos alcançou e nos mudou e confiar que assim como outrora nós não acreditávamos, nós não cedíamos, ele vai trabalhar na vida daquelas pessoas também, então a nossa frustração de certo modo vem de não compreender, de não viver de fato aquilo que está escrito e tentar dar uma ajudinha para Deus. Você entendeu essa questão, Léo? Tipo assim, a gente tem que pregar a nossa fé, mas a gente não precisa, eu preciso explicar a minha fé para ninguém, eu tenho que só pregar aquilo que eu vivo, aquilo que me faz bem, não preciso convencer ninguém. Eu tive uma experiência há um bom tempo já com o próprio pastor Gilberto, nós estávamos conversando uma situação e eu muito relutante com ele, e ele me explicava, abria a palavra, falava e eu falava, pastor, respeito, mas aí no final da conversa eu já na porta do gabinete saindo e ele falou comigo, São Léo, deixa eu falar um negócio com você, não sou eu que vou te convencer, é o Espírito Santo de Deus, no dia que ele te convencer, você vai voltar aqui e nós vamos resolver isso aí. Aí não deu 30 dias não, não, não precisa não, 30 dias eu voltei, aí você voltou. Aí eu voltei. Agora eu entendi. Fui convencido. Fui convencido, ele usou muito argumento, não, imagino. Não pelo pastor Gilberto, mas pelo Espírito Santo, e aí acabou que eu tive a ciência e que eu precisava e aí eu voltei e procurei e resolvi a minha situação com ele. É muito interessante, não é isso? Porque assim, a verdade, muitas vezes quando a gente é criado em determinado local e que é nos apresentado a palavra, às vezes é um pouco difícil de aceitar. Por exemplo, Léo, você sempre fala para a gente que veio de um outro contexto familiar, então quando você chegou aqui, é notório que a pessoa realmente chegue cheia de dúvidas, querendo buscar respostas. E realmente, quando a pessoa chega aqui, é nosso dever acolhê-la e aos poucos, como a gente já vem falando, ela vai sendo impactada através da palavra, através da ação do Espírito Santo, porque é isso, porque as pessoas também precisam entender que nós não somos nada, nós não somos nada, nós somos pecadores e dependentes do Senhor, mas como nós estamos falando, estamos aqui buscando acertar e realmente que a nossa vida possa ser esse espelho para essas pessoas, que realmente nossa vida possa ser espelho para as pessoas que estão precisando de uma resposta e que Deus nos utilize como canal para tantas vividas que estão caindo, necessitando de uma palavra, de um conforto e que realmente a gente não deixe essa graça, esse presente somente para a gente. Eu frisaria esse ponto de não se preocupar com o que vai acontecer, mas se apegar e cumprir aquilo que nos foi ordenado de ir, pregar com e sem palavras, pregar com a nossa vivência, apontar para as pessoas aquilo que nós, aquilo que outrora foi apontado para nós e confiar que no demais o Espírito Santo vai agir, o Espírito Santo vai se mover no tempo dele, não do nosso. Então, cabe a nós cumprir aquilo que nos foi ordenado e acima de tudo confiar naquele que nos está enviando. A gente realmente não preocupar, igual a Alessandra falou, com como vamos fazer, o que vamos falar, ah, mas eu tenho vergonha. Não, a gente só precisa realmente se posicionar, ter um posicionamento diante de Cristo que Deus nos dá estratégias, Deus nos prepara, nós buscando a palavra, orando, se posicionando diante de Deus, Ele cria situações e a gente vai viver coisas que a gente nem imaginava viver e através do nosso testemunho de vida mesmo, se preocupe mais com isso, ao testemunho de vida, se posicionar como você tem sido um cristão, como você tem se portado como um cristão e Deus, Ele alinha tudo. Tem gente que fala assim, ah, eu não canto bem, eu não prego bem, eu não falo bem, o que o conselho canta, fala, sabe, é para Deus e que ao longo que você for se aperfeiçoando, for buscando, o Senhor vai te moldando, vai te criando, vai te dando estratégias para você realmente cumprir o ID do Senhor. E o nosso ID não é só, como a gente fala, estar aqui, mas pode ser coisas tão pequenas, lá na sua própria casa, você pode ser uma resposta para alguém, para o seu colega, para o seu vizinho e é ter essa ciência de que ser cristão não é mais somente um título, tem que ser uma forma de viver, tem que ser uma essência e que o Espírito Santo possa nos guiar e nos capacitar cada dia mais para que nós possamos realmente trazer vidas, trazer respostas e trazer vidas para tantas pessoas que estão necessitando de viver uma vida nova em Cristo. O que eu sinto hoje o que eu vivo hoje, a presença de Deus na minha vida, do Espírito Santo, e eu não gostaria que isso ficasse só comigo, eu gostaria de compartilhar isso com o máximo de pessoas possível, porque assim, é uma coisa tão maravilhosa que aconteceu e que tem acontecido e tem me surpreendido a cada dia, e eu não queria reter isso comigo, não quero reter isso comigo, eu quero passar isso adiante, transbordar o Espírito Santo é levar essa palavra adiante, e isso a gente faz no dia a dia, no trabalho, em casa, honrando a minha família, minha esposa, honrando esses jovens que estão aqui com a gente, honrando nossos pastores, e eu espero que assim, que a gente consiga transmitir essa mensagem para quem está nos assistindo, para quem está convivendo com a gente no dia a dia, que tem muito para poder viver em Cristo, e isso a gente não pode reter, a gente tem que passar. Pessoal, nós nos despedimos aqui, que Deus os abençoe, e até a próxima edição. Música 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 Música